E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Oh, meu amor, vem aqui, ó. Falo igual eu falo com a Nena. Oh, meu amor, vem aqui. Estamos no canal ON, eu acho que fala ON, né? De tipo, ON. Vamos fazer a reação da música que chama Quem Fica. Spin, Feet, Ghost. Clipe oficial. E play. Nossa, logo quem? Mary Manson aí na produção musical. Na febre do rato, no flash das câmeras, políticos safados Mais um roubo na câmara que não será explanado Porque a mídia coberta desviando verbas que popariam crianças descobertas A baixa condição financeira aumenta o índice de crimes O índice de mortos aumenta a dose no copo O caos e a revolta, o ódio e a discórdia Quem não vive não concorda e não te gove ou não se encorda Acorda que a vida não é brincadeira Me revolta em saber que a ordem e progresso só existe na bandeira Enquanto na quebrada é um filho de uma mãe solteira Que vai à luta pra garantir a compra da semana inteira A vida é dura, nego, sem tomba, sem dar caô Nos inimigos que iou, eu nem falo de briga Uns foram e os que ficou, sentem tristeza e dor A morte não dói pra quem vai, ela dói pra quem fica A vida é dura, nego, sem tomba, sem dar caô Nos inimigos que iou, eu nem falo de briga Uns foram e os que ficou, sentem tristeza e dor A morte não dói pra quem vai, ela dói pra quem só fica O começo de conversa dispensa o que dispersa Disparça, que se interessa achando isso de uma peça Do quebra-cabeça sem treta, não faço jus Estando desempregado, fodido na fila do SUS Meio embaçado da visão, vendo o homem de capuz A saúde tá em extinção, mas sendo vou ver Jesus Tá ridículo, tá crítico e crítico, ostentação Até porque quem que ostenta, tenta, mas não tem ação Fui criativo e ativo, não tive um incentivo O meu pensar positivo, é o que me mantém mais vivo Fiquei um sonhador que corre atrás dos seus objetivos Eu tô vivo, e agradeço a Deus por ainda estar vivo Vivendo na correria, sempre fazendo o meu corre No rosto estampa alegria de viver pelos que morrem Mais do que um simples dia, tento fazer do meu dia Coisas boas que um dia, retornarão algum dia A vida é dura, nego, sem tomba, sem dar caô Nos inimigos que iou, eu nem falo de briga Uns foram e os que ficou, sentem tristeza e dor A morte não dói pra quem vai, ela dói pra quem fica Cansado, adapto, incômodo, já ouvi muita mentira Então hoje vomito nos meus versos Tocado, intacto, concreto O povo tá com fome e vocês alimentando o próprio ego Cubículo, apto ao mistério Cuspindo verdades na sua cara Cansado de ser discreto, subindo Inapto ao sucesso, eu aposto uma ficha Que tu não entendeu metade desses versos Me desvendo, me disfaço Os nós que eu mesmo fiz, revendo e repasso Vivência de um aprendiz, que é eterno Me encerro, me entrego Se não gostou das minhas linhas, vá pro quinto dos cadernos e eu cancelo A cancela fechou, cobrando dívidas antigas de quem me atrasou Lembra aquele pano truta que alguém te passou O mar vermelho se abriu e só você não passou Viajo pra Moscou, eu acho que cê Moscou Tem uma mosca na minha sopa, troca aqui por favor Abaixa os braços doutor, o que eu quero não tem preço Eu só tô com pressa pra tudo aquilo que mereço É um recomeço, de um novo passo pra história É um recomeço, começo dias de glórias É um recomeço, eu vou ficar na memória De quem salvou tua vida e mudou tua trajetória Tô trajado de fé, hoje vocês não aguentarão Vocês na sola do pé, hoje vocês não aguentarão Vivi coisas na minha vida que vocês não viverão E aqueles que tentam ser, jamais serão Hoje eu sou inverno, mas também já fui verão Escrevendo versos hoje, que amanhã se passarão Por isso que eu decidi ser minha própria inspiração E um bom compositor não vive só de frustração A vida é dura, nego, se tomba, sendo a caô Nos inimigos que eu, eu nem falo de briga Nos foram os que ficou, sinto tristeza e dor A morte não dói pra quem vai, ela dói pra quem fica A vida é dura, nego, se tomba, sendo a caô Nos inimigos que eu, eu nem falo de briga Nos foram os que ficou, sinto tristeza e dor A morte não dói pra quem vai, ela dói pra quem fica Opa O tipo de videoclipe que eu gosto Simples, bem filmado, bem editado Com uma letra dessa, você não precisa de mais nada Uma caneta dessa aí, ó A vida nunca foi simples, faz com esse tempo O que torna ela incrível, o caminho e as escolhas É o que eu sempre falo O caminho é o que importa Tava falando antes, com uma letra dessa Não precisava nem de videoclipe, entendeu? Mas enfim, teve videoclipe E é o tipo de videoclipe que eu gosto Simples, bem filmado, bem editado A imagem bonita E dá um espaço gigantesco aí pra letra brilhar É uma música de ideia, né? Uma música de risadinha, de balada Uma música de ideia, uma música de letra mesmo, entendeu? Então o videoclipe foi perfeito da maneira que foi feito Vamos lá Ficha técnica Beat, Chaudry Captação e edição de áudio também Mixagem e masterização Simplório Produção visual Mateus Diretor de fotografia Mateus Roteiro Mateus Captação Mateus Mateus fez tudo Edição Mateus Figurino Tio Fio E Plug Skate Shop Muito conteúdo Muita técnica Mas assim, parabéns por essa letra Pra vocês dois aí Spin e Ghost Porque tá muito boa Tá muito, muito boa Além de ter técnica Mas eu nem me prendo tanto a isso, gente Eu já falei e repito várias vezes Técnica não é tudo, entendeu? Eu particularmente não me prendo a isso Agora o conteúdo da letra As mensagens que ele passaram Esse refrão que ele foi repetindo Eu acho que eles conseguiram abordar vários temas, entendeu? Tanto os temas particulares Quanto a luta de cada um aí, né? Pra estar vivo Pra estar segurando a peteca Não deixando a peteca cair aí na luta da vida, entendeu? E correndo atrás Como também temas de política De outras coisas, gente Então eles conseguiram abordar vários temas muito importantes E fazer uma ligação muito interessante De como interligar um tema ao outro, entendeu? Eu gostei demais, velho Tem várias ideias que eu poderia selecionar aqui na real Mas eu gostei de uma que ele fala Quem não vive não concorda e mente igual violão sem corda Você vê, tem técnica Mas o que destaca aqui não é a técnica É o conteúdo do que ele diz É inútil igual violão sem corda e não mente E depois ele fala da questão Me revolta saber que ordem e progresso só existe na bandeira Ou seja, na prática mesmo O buraco é mais embaixo e tá difícil Depois teve outra também Já ouvi muita mentira E hoje eu vomito os meus versos O povo tá com fome E vocês alimentando o próprio ego Então você vê a maneira que faz a ligação Do eu, né? De eu já ouvi muita mentira Então vomito os meus versos O povo tá com fome E vocês alimentando o seu ego E nessa parte vai dando umas pausas no beat Tem uma outra parte também que vai dando umas pausas E ele vai encaixando palavra por palavra em cada pausa Tá muito foda Parabéns, o link vai estar aí na descrição A produção musical Eu esqueci de falar Eu amei a produção musical Um clássico, né? Pra quem conhece aí Eu lembro pela do Marilyn Manson A Sweet Dreams Aquela música muito rica Aquela parte da guitarra Mas logo no começo ali Esses dias eu ouvi um beat, velho Que era tipo um sample de uma música do Queen Então tipo assim Não tem como não dar certo isso Entendeu? Pra quem gosta É um bagulho muito clássico Muito nostalgia Mas eu também acho que é bem difícil de rimar em cima Minha opinião, tá? Eu acho que é bem difícil de encaixar aí nessa produção musical Talvez por a gente conhecer a música original A gente fica meio preso a isso, sabe? E eu achei que eles tiveram dificuldade Se tiveram eu não vi, entendeu? Porque eles deitaram aí Mas é a sensação que eu tive Pelo menos quando eu vi o beat que tinha o sample do Queen Eu falei Caralho, velho Esse beat é muito foda Tipo, meu Deus do céu Só que eu senti uma certa dificuldade pra entrar naquele beat ali Eu acho que aqui seria a mesma coisa Mas eles deitaram Tipo, muito assim Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AgridoceNirlineIndie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau